Fural Família, mais um vídeo do Elinho, tamo junto E é nozes Tamo aqui na Avenida dos Bandeirantes E aquele trânsitozinho pra Pra variar né rapaziada O caminhão quebrou ali, com certeza é Quebrou o seu caminhão Nossa, os dois pneus furados Aí moia Os dois pneus do mesmo lado Nossa senhora, que B.O. Esse cara tá arroiado hein Metrozão Nossa, o cara tá lascado hein mano E tá pesado hein Cê tá doido Acho que foi Quinta, foi sexta-feira passada Tava na Castelo O caminhão também estourou o pneu Voou uma borracha quase na minha cara Perigo da porra mano Os caras colocam esses pneus É, remoldado né Os pneus Recalchutados aí Cê é doido Ó o perigo da porra mano Aí voou logo uns pedação da porra lá Quase tacou na minha, quase catou na minha cara Eu fico ferrado com isso Cada seta faz que vai entrar e depois não entra Ei meu filho hein Você entra ou você não entra Acabação Aí deu seta de novo lá e ficou parado na faixa Parece doido Tá perdido Vai pra lá Fela da puta Deu essa porra no meio da faixa Um carro fino ainda Se fosse um carro largão Tudo bem Zé Ruela Fela da gaita E é isso né rapaziada Doidão querendo mudar de faixa aqui ó Não sabe pra onde vai Tá perdido porra Mano vai cair uma chuva hein Nossa Já estou sentindo Que vai vir água aí hein Não sei não hein Eu acho que até o Favirina vai dar uma chuva Certeza Se não tomar antes né Tá meio cinza ali já Ah espero que não né Os carros tá vindo de lá Tudo seco Torcer pra não tomar chuva né E aí depois eu vou lá Pra Cotia Você tá doido Bora bora Cadê a seta Félix Seta tio Que a seta Boi velho Tá dando uma moscada Motorista profissional Esquecendo de seta Nego velho Aí não né Ajuda nós Ó O Fouquinha já deu seta Vai entrar né Tá vendo Ó a diferença Você já tira um pouco a mão mano É até mais simples Você dá passagem Pra quem tá dando seta Eu dou mano Eu não tenho Esse bagulho comigo não Deu seta Que nem lá em cima lá O cara deu seta lá Eu já segurei Tá ligado Já ia dar passagem Pro cara passar né Nego velho Essa é a diferença Agora o cara não dá seta Não liga nada Joga o carro mano Se eu tiver vindo E eu puder quebrar o retrovisor dele Eu quebro Né Deixa aí nos comentários Se você acha certo ou errado Eu acho mais do que certo e justo Não usa retrovisor Prefere derrubar os outros Do que Olhar no retrovisor Esperar alguém passar né Então tem que ficar sem o retrovisor Poucas ideias Você tá doido E é isso rapaziada Vou desligar o vídeo por aqui Isso vai ficar muito longo E depois eu tenho que ficar cortando o vídeo É ruim demais Fechou Tamo junto E é nozes E é vral e é fui Valeu E é isso